Eu tenho certeza, galera, que vocês não têm nem ideia de como é feito a canjica e a pamonha pernambucana do milho na palha até o processo de cozimento, até ele chegar na sua mesa. Você sabe, pessoal, como é que faz esse procedimento? Eu tenho certeza que você não sabe, gente. Sabe por quê? Porque isso aqui é um processo, é um passo a passo, é como uma crocheteira dando aula de como fazer uma toalha de mesa de crochê. É a mesma coisa, certo? Eu ganhei esse milho, ganhei 50 espigas de milho. Aqui, pessoal, eu já estou espalhando, né? E eu convido vocês a ficarem comigo nesse processo, gente, que é lento, sacrificado e difícil de fazer, viu, gente? Não é uma comida fácil, não. Aqui só sabe fazer mesmo quem é da roça, né? Poucas pessoas da cidade sabem fazer, né? Porque a maioria do pessoal da cidade compra prontinha. Aí acha que é fácil fazer, porque uma comida de milho, porque o milho é simples, é uma coisa fácil. Mas não é não, gente. É muito difícil, complicada e dolorosa, viu? Você fica toda dolorida, braço, perna, costa, tudo. Ó, aqui eu começo tirando toda a palha, né? Aí depois tem que lavar toda essa palha pra tirar cabelo, cocô de lagarta, até a própria lagarta, que às vezes fica na palha, né? Aí tem que fazer a imbira. Eu esqueci de filmar o meu esposo fazendo as imbiras. Aí, pessoal, você faz o quê? Você pega, faz esse procedimento, ó. Quais espigas maior e melhor, você vai tirando a palha, você tira toda a palha grande. E as espigas que são muito grandes, assim, compridas, mas são finas, que vai dar aquela palhinha fina, Você vai cortar elas e tirar a palha de cima, né? Que são aquelas palhas duras. E daí você vai tirar as de baixo, que são as mais moles, pra fazer as imbiras de amarrar, né? Que é aquela palhinha fina, onde a gente amarra a pamonha. Ó, pessoal, aqui eu já estou ralando, né? Eu e a Amanda. Só que a Amanda não gosta de aparecer, mas eu gosto, gente. Eu gosto de aparecer, gente. Aí, ó, aqui a pessoa vai fazendo, né? Esse processo aqui, ó. Rala todinha. O milho já era um milho meio duro. É bom quando ele é verde. Nem verde demais e nem duro. Um milho verde maduro, maduro, né? Ele maduro, ele é muito bom. Agora, quando ele tá verdinho, ele não rende. E quando ele tá duro, ele rende. Rende muito. Mas a pamonha não fica gostosa igual a ele, o milho maduro. Tem uma certa diferença aí, certo, pessoal? E aí, pessoal, você vai só ralando. Ralando, ralando, ralando bem. Gente, isso é tão cansativo. Você não tem noção. Você soa até o cabelo da cabeça, gente. Tão cansativo que é. No dia que eu faço essa comida de milho aqui em casa, eu fico moída, toda quebrada, parecendo que um trator passou por cima de mim. Aqui eu já terminei, pessoal. Mandei comprar essa peneira hoje na rua, porque toda vez que eu vou fazer pamonha, é um sacrifício, é um Deus nos acuda. Aí eu mandei comprar, né, essa peneira. Pra mim tá peneirando esse milho. Ó, aqui eu já passei, já terminei, né, de ralar. Agora eu vou coar aqui, ó, né? Ó, vou coando de pouquinho. Porque tem que tirar a palha. Essa palha, ela atrapalha. Não é porque não presta pra comer, você tem que descartar ela. Ah, aqui também, mas ela serve de alimento pras galinhas ou pra os porcos, né? Aí, ó, vou botando. Vou passando aqui, vou coando. Gentilmente, coando. E é isso aí, meu povo. Pronto, pessoal. É aqui, agora, ó, já terminei de ralar. Agora eu tô passando toda a massa. Vou coar toda essa massa, gente. Pra fazer a pamonha. Eita, Jesus! Quando eu tô fazendo isso aqui, eu me lembro tanto de minha mãezinha. Minha mãe era que gostava de fazer essas comidas de milho. Lá no sítio, era tanta gente. Tanta gente pra fazer. Era mãe, era Erivalda, era Neina. Até a nora de mãe ia pra lá. Aqui só é eu e a Amanda. Amanda tá aqui agarrada lavando os pratos. E eu tô aqui passando essa pamonha e me lembrando de mãe. Aqui eu já preparei, gente. Eu esqueci de mostrar a vocês. Ó, isso aqui, gente, é a imbira que jura amarra, sabe? Ele corta no meio, as pá, ele vai amarrando. Então, pessoal, aqui essa massa, ela ficou até um pouco meia dura. Era pra mim ter colocado mais leite, né? E mais manteiga. Mas aqui eu já coloquei sal, açúcar, manteiga e coco. E agora eu vou fazer aqui pra vocês verem. Certo, pessoal? É uma comida que é bem cansativa de fazer, gente. Não é fácil não, viu? Não é fácil não. Mas Deus nos dá força, né, gente? Pra gente fazer e dar tudo certo. É muito bom, é muito saboroso, né? A pamonha. Aqui a gente vende cada pamonha a seis reais, né? Só que eu não tô mais fazendo pra vender, porque... Tá muito trabalho e eu ando doente, né? Doente da perna, por causa do meu peso. Daí, eu só tô fazendo pra casa. E assim mesmo, quando eu faço pra casa, eu ainda fico doente. É isso aí, meu povo. Eu faço sozinha e também faço acompanhada. Ó, os copinhos. Faz o copinho. Aí, vai enchendo. Enchendo. Enchei. Aí, aqui, agora, ó. Você tem que segurar. Né? A minha irmã faz umas pamonhas bem grandes, gente. Eu não sei como é que ela consegue fazer aquela pamonha gigante. Eu não consigo fazer ela muito grande. Eu só consigo fazer ela menor. E esse tá me dando trabalho. Essa palha não deu. Vou tentar outra pra ver se dá certo. Fazer sozinha é trabalhoso, sabe? Dá muito trabalho você fazer sozinha. Porque é um bichinho que dá trabalho. Dá muito trabalho. Se você não botar a palha junto uma da outra... Aqui, pessoal. Então, já tô amarrando. Né? Partes por partes. Quando eu tenho com quem me ajudar, ele me ajuda. Quando não dá, eu faço sozinha. Aqui, ele tá me filmando, né? O vídeo. Pra mim... Gravar aqui esse conteúdo pra vocês. E a Amanda tá cuidando na louça. Tá lavando toda a louça. Porque é um bichinho que suja, viu? Suja e mela que só. Meza Deus. Terminei, gente. Agora eu tô aqui preparando a canjica. Certo? A canjica tem que ser peneirada, coada, em uma peneira bem fina, né? Que é essa peneira aqui. Né? Ó. Aí, aqui eu já vou tirando essa palha pra ir pras galinhas. Né? Isso aqui eu vou coando, ó, gente. Eu coo todinha. Pra fazer essa canjica maravilhosa. Super e hiper deliciosa, gente. Eita, coisa boa. É muito bom, gente. É sacrificoso, mas é bom, viu? Vale muito a pena você fazer. Vale muito a pena mesmo, gente. É gratificante você fazer. Pra você comer ela com quentinha de colher, tipo mingau. Ou você deixar ela esfriar, que ela dá o ponto. Fica de você cortar os pedacinhos, né? E vai comendo com o talher, né? Gafi e faca. Ah, Mari, é bom demais. Com a xícara de café, bem boa. Nem doce, nem amarga. Aquele café gostoso mesmo. E além do mais, ó. O queijinho coalho, gente. Coco. Ó, vou temperar aqui. Vou botar coco. Certo? Vou colocar açúcar. Vou colocar açúcar. Vou colocar manteiga. Né? E sal. E levar ao fogo. Depois que ela engrossa, minha gente. Tem que mexer 40 minutos com o fogo baixo. Senão ela queima. É complicado, gente. É complicado. Vou botar o marido pra mexer, porque... Eu tô morta. Morta com farofa. Não aguento não, meu povo. É muita coisa. É muita coisa, meu povo. Enquanto isso, a Amanda já arrumou a casa todinha. Já tá acabando de lavar a louça. Vou deixar o marido aqui mexer nessa canjica. E vou lavar o banheiro e tomar um banho. Eita, meu Deus. Dona de casa, quando ela descansa, quebrando pedra. Rapadura, ela é doce, mas não é mole, não, meu povo. Eita, danou-se. Eita, lelê. Isso aqui já é cinco e pouca da tarde. A pamunha nem ferveu. Eu me abestalhei e coloquei a pamunha na água antes de ferver, gente. Não pode, viu? É um erro gravíssimo. Ela poderia ter derramado. É... Se derramado da palha, né? E ter ficado só a lama dentro da panela. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Então, pessoal, aqui ela já tá com uma hora no fogo, né? Já são seis horas da noite. E eu vou retirar... Vou retirar do fogo. Aqui já tô com as minhas vasilhas prontas pra colocar a canjica. O marido vai despejar aí, ó, a canjica. Que coisa linda. Isso é muito bonito, gente. Deu uma travessa grande. E mais quatro pratos. Sem falar que ainda deu... É... Ainda ficou muita canjica na panela. Que o marido comeu que se esbaldou. Eita, Jesus. Comeu que nem aguentou todo. Ainda comi milho assado. Eita. Foi boa demais. Então, é isso aí, galerinha. Se você gostou... Você curte, comente, compartilha. Assiste tudo. Se você tem uma rosa de milho. Mas, se você não sabe fazer. Né? Porque muita gente não sabe fazer. E por cima, a gente coloca aquela canela, gente. Eita, lasqueira. É bom demais, viu? Então, se você é novo ou nova por aqui, gente. No canal. Você se inscreve. Você curte, comenta, compartilha. Gente, por favor. Assistam os anúncios. Não pule os anúncios. Que a gente só recebe pela receita de anúncio, gente. Me ajudem aí, certo? E não esqueça o like, gente. O like é muito importante. O algoritmo do YouTube, ele entende que você gostou do conteúdo. E que você vai deixar o like porque você gostou. E aí, o YouTube, ele vai expandir a live pra mais pessoas. E aí, ela vai crescer. Vai subir pra o ranking. Vai subir pra o ranking dos melhores vídeos. Entendeu, pessoal? Então, é isso aí, gente. Eu fico muito feliz que vocês estejam por aqui. A família do canal Edivânia Marta Receitas e Rotina tá cada dia crescendo mais e mais. Eu só tenho que agradecer a Deus, né? Aqui, ó. Já tá tirando a pamunha, né? Eu fiz 12 pamunhas. Mas elas são grandes, viu, gente? Elas são bem grandes. E fiz aquela quantidade de canjica lá, viu? Fiz com 46 espigas de milho. Que eu deixei... 44, que eu deixei 6 pra assar. É isso aí, meu povo. Se você gosta de comida de milho, comida da roça, ó. Isso aqui, gente, com um café bem quentinho e um queijinho de coalho. Ave Maria. Tem a parede bonã. É bom demais, meu povo. O marido aqui que tá tirando, viu, gente? Meu marido ainda bem que graças a Deus ele gosta de cozinhar, viu? Ele gosta de cozinhar. Ele gosta de tá na cozinha, de me ajudar. É muito bom. Tem gente que não gosta, né? Mas ele gosta. Então, é isso aí, gente. Fiquem todos com Deus. Um abraço. Um beijo no coração de Vânia e Marta. Né, meu povo? Estamos juntos, viu? Um cheiro. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com pelo menos uma ou duas pessoas. Beijos. Bye.